Capítulo 115. O Almoço. Não a vi partir, mas, à hora marcada, senti alguma coisa que não era dor nem prazer, uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado, em iguais doses. Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei que, para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Ah, seria romanesco, mas não serei biográfico. A realidade pura é que eu a uncei, como nos demais dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura e ao estômago com os acepipes de M. Proudhon. Velhos do meu tempo acaso, vos lembrai desse mestre cozinheiro do Hotel Faru, um sujeito que, segundo dizia o dono da casa, havia servido nos famosos Verri e Vefou de Paris, e mais nos palácios do Conde Mollet e do Duque de La Roquefoucault. Era insigne. Entrou no Rio de Janeiro com a polca. A polca. M. Proudhon ou Tivoli, o baile dos estrangeiros, o cassino, eis algumas das melhores recordações daquele tempo, mas, sobretudo, os acepipes do mestre eram deliciosos. Eram. E naquela manhã, parece que o diabo do homem adivinhara a nossa catástrofe. Jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios. Que requinte de temperos. Que ternura de carnes. Que rebuscado de formas. Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Não guardei a conta desse dia. Sei que foi cara. Ai, dor. Era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores. Eles lá iam. Mar em fora. No espaço e no tempo. E eu ficava-me ali, numa ponta de mesa. Com os meus quarenta e tantos anos. Tão vadios e tão vazios. Ficava-me para os não ver nunca mais. Porque ela poderia tornar e tornou. Mas o eflúvio da manhã, Quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde? Comowe o crepúsculo da tarde? Quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde?